Falar sobre patologias e como que essas patologias podem afetar o sistema nervoso e como as medicações podem ajudar os pacientes, como que essas medicações podem agir sobre essas patologias e como que isso pode ajudar o paciente dentro do site analítico. Em alguns casos, o paciente pode ter resistência ou com mecanismo de defesa e essas medicações podem auxiliar o paciente dentro do site analítico para poder facilitar a análise. Eu já falei com vocês sobre os neurônios, como que eles são responsáveis. Eles são responsáveis pelas comunicações. Essas comunicações podem ficar comprometidas dependendo das patologias. Eu vou trazer um caso específico de depressão, por exemplo. Então, o paciente pode estar com algum quadro depressivo, algum comportamento. Então, alguns pacientes podem mostrar, podem apresentar algum quadro depressivo e o paciente pode ficar irritado, pode ficar sonolento, o paciente pode ter mudança de humor, ele pode diminuir o prazer naquelas atividades que antes ele tinha prazer. E isso influencia diretamente o paciente, não só no site analítico, mas no dia a dia dele em geral. E isso tem grande participação dos neurônios, tá? Então, essa comunicação neuronal, ela fica comprometida. Ela pode ter um desequilíbrio. Isso ao longo do tempo, dentro do site analítico, dependendo do tempo que nós estamos praticando a análise no paciente, nós já temos um entendimento maior sobre a característica do paciente, como que ele se comporta. E ele pode mostrar alguns traços dentro da análise que ele está começando a ter alguns traços depressivos. Então, nós temos que ficar atentos em relação a isso. E em alguns traços, o paciente pode começar a deixar de fazer atividades que antes eram prazerosas. Então, ele também pode modificar o humor, ele pode mudar padrão de comportamento. Ele pode, em alguns casos, ele acaba evitando alguns assuntos que podem trazer gatilhos pra ele. Então, em alguns casos, é interessante o paciente fazer uso da medicação e, agregado a isso, fazer também a psicoterapia, fazer terapia. Dentro dessa comunicação neuronal, a depressão, ela mostra o desequilíbrio, ela acaba trazendo o desequilíbrio dentro dessas comunicações neuronais, fazendo com que o paciente, ele possa apresentar essas características que eu passei aqui agora. Nesse caso, o uso de medicação, ele pode ajudar, ele pode ser adequado ao paciente, pro paciente que entrar em análise, pro paciente ficar mais sereno, mais calmo, mais tranquilo, pra ele poder entrar em análise.